Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivan, mais uma aula de filosofia, agora aula do segundo ano, ou melhor, da segunda série, em que veremos a ética num contexto histórico agora, começando com as escolas gregas ou a ética no período da antiguidade. E como já é de costume, como fazemos sempre aqui então, para explorarmos as nossas aulas, nós vamos então começar com uma pequena provocação de nossa parte. Na medida que o nosso start, ele pode nos encantar ou nos encaminhar para uma boa discussão. Vamos lá? Nós separamos então para vocês uma poesia que é, na verdade, cantada por um dos maiores intérpretes da música popular brasileira, Lulo Santos. E diz o seguinte, a poesia, pelo menos, da música. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Essa maravilhosa poesia então, que nós é muito melhor quando ouvimos ela na forma de música, ela nos traz alguns questionamentos, ou a partir dela podemos compreender alguns questionamentos. Quando o poeta, nesse caso o músico, ele diz que não tem a pretensão de convencer a partir de alguma ideia, a partir dessa dimensão amorosa. E eu entendo, ao menos essa é a minha forma de ver, que se trata de uma das músicas mais belas de todos os tempos a falar do amor, essa capacidade do amor, como ele é exercido, ou como muitas vezes quem o exerce, talvez pensando de uma maneira habilidosa, acaba não conseguindo o resultado esperado. E outras vezes alguém que o exerce essa capacidade amorosa de uma maneira totalmente atabalhoada, de uma maneira totalmente atrapalhada, acaba sim tendo até muito mais do que um dia poderia ter esperado. Eu entendo, eu sinto, melhor dizendo, a partir da música nós sentimos que o poeta tenha sido muito feliz nisso que ele quis promover, nessa capacidade do amor em ser percebido com muito mais riqueza por parte daquele que ama, do que por parte daquele talvez de quem é amado. É com esse poema então, na forma de música, melhor, com essa música, na forma de poema então, que nós gostaríamos então de começar a nossa aula problematizando exatamente de que maneira o amor, de que maneira os nossos sentimentos, eles acabam então corroborando para aquilo que nós queremos agir ou atrapalhando mediante as ações que nós queremos ou almejamos tomar. Sobre esse aspecto então, vocês já conhecem a nossa tão faligerada indicação de problemas, mas porém que nós falamos que nos ajudam, né, lá desde o primeiro ano a nos relacionarmos com as coisas, né, problematizar as coisas. Vejam, sobre, né, ainda de alguma maneira decolando com essa poesia de Lulo Santos. O amor comporta ou promove ações acionais? Obviamente que não foi essa dimensão que aí o poema, a música quis passar. Mas será que nós, a partir dela, né, não poderíamos pensar se de alguma maneira o amor ou a situação amorosa nos impulsiona, né, a agirmos racionalmente? Conseguimos agir racionalmente sobre o efeito de sentimento amoroso e de outros sentimentos? Para além então do amor, talvez outros sentimentos, talvez outros sentimentos nem tão belos, né, quanto o amor. Será que de alguma maneira ainda, a partir deles, poderíamos agir racionalmente, utilizarmos a razão, né, tendo por impulso eles? E ainda um último convite para explorarmos essa provocação, né, problematizando que as paixões, o papel que elas desenvolvem, né, que elas desenvolvem no nosso agir, elas terminam por corroborar com aquilo que nós almejamos, ou seja, faz o que nós alcançamos, alcancemos, perdão, o que nós almejamos, ou não? Será que elas dificultam? Qual será, então, o papel das paixões, né, na hora que decidimos agir? Para ajudar, né, nos ajudar nessa reflexão de uma maneira um pouco mais balizada, um pouco mais, né, metodológica, nós vamos chamar, então, convocar aqui os filósofos gregos, gregos, que a partir da concepção ética que eles nos trazem, né, de alguma maneira nós conseguimos a interagir melhor com essa problematização, com essas questões. Nós já havíamos definido o que a ética é e o que a moral é, né, a partir do momento que nós distinguimos essas duas, esses dois termos, essas duas concepções, nós conseguimos, então, entender que elas são próximas, porém, tratam de coisas diferentes, né. A partir do momento que eu entendo que os costumes, eles acabam regendo o campo da moral, né, ou a moral, ela busca, então, consolidar os costumes de um determinado grupo ou um determinado indivíduo, nós encaramos, desde o primeiro momento em nossas aulas, que a ética seria exatamente o questionamento sobre esses costumes, se eles são bons, se eles são justos, se eles são corretos. Agora, algo que nós não podemos jamais nos esquecer é que essa reflexão, ela não está meramente no sentido abstrato ou fazermos a reflexão meramente por fazer. Só tem um sentido em eu utilizar-me da dimensão ética, ou seja, refletir sobre os meus costumes, se junto disso eu trago a dimensão de uma prática, ou seja, de uma postura a ser assumida para com esses costumes, reforçá-los, corrigi-los ou rechaçá-los, abolir por completo esses costumes. É nesse sentido, então, que nós devemos sempre ter a ética no horizonte, não apenas uma reflexão abstrata sobre os costumes, mas um questionamento a fim de promover uma postura, um agir, uma ação que, de fato, responda a esses costumes. E nesse sentido, então, nós não podemos esquecer também, né, que para cada período histórico e para cada grupamento humano, para cada cultura, também é correto afirmar, que nós temos um tipo específico de repertório ou problema ético. Muitos problemas, muitos questionamentos morais que nos são tão caros e nos são tão presentes na sociedade brasileira da qual nós vivemos, talvez não passe tão a sério, ou passe por completo desapercebido em outros tipos de sociedade, ou que em algum tempo no passado não teve qualquer importância, ou ninguém ninguém prestou conta disso. Ou ainda, que lá no futuro, né, depois que tivermos já velhinhas, tivermos todos os nossos compromissos, por assim dizer, acertados aqui nessa existência, lá no futuro nós conseguimos perceber um certo tipo de questionamento que não havia, um questionamento moral que não havia na nossa época. Assim, então, nós devemos sempre ter em mente essa dimensão do que trata a ética, do que trata a moral, mas também o foco em que, para cada período histórico, para cada tempo, né, e para cada lugar, nós temos, então, um determinado tipo de problematização moral ou problematização ética. Ainda, então, nesse aspecto, a Antiguidade, né, ou a Idade Antiga, ela nos oferece um arcabouço de filosofias e de pensadores que vão promover essa discussão sobre a ética, ou seja, sobre o questionamento do que é justo, do que é correto, do que é bom. Ou seja, então, como que os costumes devem ser instaurados ou defendidos ou refeitos a partir da sociedade grega? O primeiro, né, o primeiro, de alguma maneira, a ser atribuído um tipo de pensamento ético, não apenas moral, um pensamento ético, né, deve-se à dimensão de Sócrates. Ou seja, Sócrates teria sido o primeiro a, de alguma maneira, se voltar para os costumes, buscando entender, né, se esse período, se esse momento vivido, de fato, tinha algo de bom, algo de justo, algo de correto. Mas até mesmo antes de Sócrates, ou conjuntamente, se quisermos pensar, né, a dimensão dos filósofos sofistas, né, nós podemos entender que, embora não haja, talvez, uma preocupação ética, um questionamento ali, com certeza, sem sombra de dúvida, há, sim, uma implicação moral naquilo que os sofistas procuravam, né, fazer, procuravam dizer, né, sabendo da importância que esses, esse grupo de filósofos, né, os mais conhecidos, Protágoras, Górgias, Protágoras de Abdera, Górgias de Leontini e Pródigo de Céus, que eles, esses são os chamados sofistas maiores, né, mas, entre outros, o que eles buscavam fazer nesse período tem uma, é de suma importância, né, para todo o contexto local, né, da Grécia naquele período, mas também para os nossos dias. Muitas das práticas, muitos do que eles fomentaram enquanto práticas, enquanto desenvolveram, enquanto modos de interação, de interações, perdão, permanece até hoje, né, para certas profissões, para certos hábitos que nós temos. Então, como eu dizia, Sócrates tendo sido o primeiro a que nós podemos imputar como investigador da moral, ou como uma primeira filosofia moral, ou ainda, como um primeiro a estabelecer um sistema ético, detalhe, né, nós sempre temos que ter esse, colocar pelo menos esse ponto de enrogação aí, né, se é que Sócrates existiu. Como assim, professor? Como que o senhor está dizendo de um filósofo que talvez não tenha existido, que tenha feito, né, um sistema, é isso mesmo? Ora, há uma discussão se, de fato, Sócrates foi, né, um sujeito que viveu, no tempo a qual nós remetemos vocês aí, né, o século, o século 3, o século 5, perdão, o século 4 antes de Cristo, ou se, a partir do que Platão e alguns outros escrevem sobre essa personagem, né, se, de fato, não passaria, então, de uma invenção meramente fictícia, o que também, né, algumas outras correntes defendem, algumas correntes investigativas da história da filosofia defendem. Essa não é a nossa questão. Se nós assumirmos, né, que Sócrates foi, de fato, um pensador, a ele pode ser atribuído uma primeira indagação sobre a moral, uma primeira preocupação sobre a ética. Por quê? Porque é exatamente ele que busca, de alguma maneira, ainda que não tenha deixado a nada, Cristo, sistematizar o que é o homem, de que maneira que o homem deve agir, como ele deve conhecer, né, e o que ele, então, pode esperar dessa vida ou dessa existência. É nessa dimensão, então, que nós poderíamos falar de uma filosofia socrática e, por que não, então, também de uma ética socrática. Ok? Se nós entendermos, né, o papel de Sócrates mediante aos sofistas, né, se nós formos entender, então, o papel de Sócrates mediante aos sofistas, é óbvio que nós precisamos, então, compreender um pouco mais desses personagens, que, para a tradição filosófica do Ocidente, né, eu sempre costumo enfatizar isso, porque eu entendo que há outras filosofias, para além da filosofia ocidental, mas, para a tradição filosófica do Ocidente, na sua grande maioria, né, na sua grande, em grande parte da história, então, nessa tradição, esses sujeitos chamados sofistas, nós temos aí o filósofo sofista Protagoras de Epdera, né, esses sujeitos foram extremamente mal vistos, né, por quê? Porque o que eles promoviam, né, diante da sociedade, o que eles diziam ser capaz de realizar, era visto por muitos com uma certa desconfiança, com um certo descrédito, e, ao longo da história, como Sócrates, como eu disse, então, da tradição, né, essa história da tradição ocidental, como Sócrates foi, de alguma maneira, elegido como sendo o ápice desse momento, e os seus adversários eram sofistas, muito dessa animosidade para com os sofistas tem a ver, então, com o fato de Sócrates ter sido eleito, né, o herói, vamos chamar assim, do momento. Os sofistas, se nós não podemos dizer que há uma ética propriamente, né, uma preocupação ética entre os sofistas, mediante aquilo que eles praticavam, com certeza nós podemos afirmar que há uma implicação moral na sua filosofia, uma moral relativa, sim, uma moral que demanda, né, uma dimensão perspectivista do que é o verdadeiro, do que é o bom, do que é o justo. Nesse sentido, então, os sofistas, eles trazem como principal característica, né, acentuada aí, a dimensão de que o discurso, ele traz todos os valores das coisas, né, então, é essa dimensão de que o homem é a medida de todas as coisas, né, de Gordias, é necessariamente entender que, na medida que o homem, enquanto capacidade discursiva que o tem, capacidade racional que pratica, né, no exercício dessa capacidade, ele é capaz, então, de valorar todas as coisas ao modo que ele discursa, dar a devida dimensão, ou seja, o devido valor a cada coisa, está legado à capacidade humana de discursar. Isso não é diferente da dimensão da verdade, isso não vai ser diferente da dimensão do que é bom, correto e justo, pelo contrário. Se os sofistas, né, se dizem especialistas na arte de educar, no sentido de saber convencer os demais, né, a retórica, de que maneira que eu posso auxiliar alguém a promover o convencimento, isso seria, então, o que a educação sofista promoveria, se eles se dizem especialistas nisso, eu tenho que entender que, para convencer os demais que uma prática é boa, que um determinado valor é justo ou correto, eu tenho que ter extrema habilidade racional, né, e saber lidar, articular com os discursos, com o discurso, para que? Para que o outro acolha os argumentos que eu tenho. Porque se a todo momento eu for questionado, não souber da resposta, ou não souber induzir, vamos chamar assim, o outro, para acolher o valor que eu quero, eu não vou ter muito sucesso e não vou poder, então, ser dito, né, como a palavra sofista, de alguma maneira, remete, a dimensão de sábio. Ora, se todo mundo questiona o que eu falo, se todo mundo, né, me contrapõe aquilo que eu insisto que é, né, e eu não consigo responder a pessoa, não consigo indicar para ela por que eu estaria certo, necessariamente ninguém vai me tomar como sábio, já que os sofistas, né, se auto-intitulavam, ou por muitos, né, eram colocados dessa maneira, como sendo figuras sábias, então eles tinham que ser extremamente, e o eram, muitos dizem, o eram, extremamente sábios, em que dimensão? Na arte de discursar, na arte de convencer. E para isso, muitas das vezes, eles se utilizavam dessa brecha que a linguagem deixa em estabelecer, né, uma certa perspectiva, um volátil, vamos chamar assim, né, portanto, um certo valor relativo para as sentenças que eles mesmos, que eles mesmos, perdão, aplicavam as coisas. Então, na moral sofista, aqueles que cobravam para ensinar as pessoas a convencer os outros, né, eu tenho que entender que se eles, de fato, conseguiam um sucesso com os seus discípulos, né, em ensiná-los e a esses serem bons a retóricos, que eles fossem até a Ágora e convencessem, Ágora, a praça pública onde os debates eram realizados, né, em favor da cidade, se eu sou, se eu reconheço que, de fato, ele bem educou esse sujeito, esse sujeito convence bem, para o sofista, nenhum problema em ele admitir que, olha, aqui estaria o exemplo de que valores relativos ou perspectivas morais são boas em que medida? Na medida que ela convence, não na medida que ela promove o bem, na medida que ela traz o que é verdadeiro. O bom aqui, ele é, de alguma maneira, relativizado em favor do próprio sujeito, então seria uma espécie de bem subjetivo, na medida que o próprio sujeito o sujeito consegue convencer, consegue obter aquilo que ele queria do seu público, da sua plateia, ou seja, o voto que ele queria receber. Não à toa, os sofistas também são muito, de alguma maneira, comparados, né, à maneira de executar as coisas, aos políticos da contemporaneidade, ou seja, na medida que eles querem dizer alguma coisa, oferecendo alguma coisa, como se fosse uma vantagem para todo mundo, porém, os maiores beneficiados daquilo que eles estão promovendo, na maneira de discursar, são eles próprios, de alguma maneira, então, historicamente, essas duas figuras se comparariam. Não à toa também que nós teremos um grupo, mais tarde, para além desses sofistas maiores, como eu disse, intitulado os sofistas políticos. Mas, de maneira geral, para sabermos, do que se trata a moral sofista, seria dessa perspectiva, que o bom, o justo, o correto, ele está em uma certa relatividade mediante aquilo que ele consegue alcançar. Se o discurso consegue dimensionar algo, talvez, hipoteticamente, falho, hipoteticamente, ruim, mas ele consegue, no discurso, convencer que algo isso seria bom, de alguma maneira, isso seria bom, então, o sofista não teria menor problema de assumir que, olha, convenceu as pessoas a adotarem determinada postura, convenceu. Eles deixariam de lado se isso é verdadeiro, se de fato isso é bom em si, se isso é justo. Essa dimensão, então, da moralidade sofista, de uma certa maneira, relativizando os valores, é que fez com que, muito possivelmente, eles entrassem para a tradição filosófica do Ocidente, como esses personagens não tão bem quistos assim. ao passo que, esse senhor aqui, o senhor Sócrates, na tradição filosófica do Ocidente, ele é encarado como o oponente dos sofistas e eleito, para muitos, então, como sendo, né, um grande responsável pelo que, de fato, a filosofia se tornou, como essa dimensão crítica, como essa dimensão, né, anti-sofista, até relacionando, né, essa palavra sofista de uma maneira pejorativa, não mais a sábio, né, mas que nós temos hoje muito mais relacionados àquele que, de alguma maneira, distorce a verdade, aquele que, de alguma maneira, né, usa do discurso, meramente para convencer, sem preocupação nenhuma com o que é verdadeiro. Esse sujeito, então, como nós já levantamos a bola, que talvez pode ter existido, talvez não pode ter existido, querendo ou não, nós vamos assumir aqui que ele existiu, é responsável, então, por muitos, por ter originado a primeira preocupação ética. É Sócrates, para a tradição filosófica do Ocidente, que, de alguma maneira, traz uma nova problemática diferente, então, daquilo que os primeiros filósofos lá, os filósofos pré-socráticos, assim chamados, né, ou filósofos naturalistas, buscavam reconhecer. Nós vimos nas nossas aulas do primeiro ano que os filósofos naturalistas que inauguram no Ocidente a filosofia, eles se preocupavam, então, qual era o princípio fundamental de todas as coisas. Muitos entendem, então, que foi Sócrates que, de alguma maneira, reformulando a pergunta, né, tirou o foco dessa dimensão do princípio de todas as coisas e mudou esse foco para outro elemento. Qual seria, então, o objeto, vamos chamar assim, da investigação filosófica de Sócrates ou a partir de Sócrates? Passa a ser aqui, então, o próprio ser humano. Conhecer o que é o ser humano ou nas palavras de Sócrates, né, não dele no sentido original, isso, na verdade, está no templo de Delfos, já, ali colocado na pedra, grafado, melhor dizendo, na pedra. Conhecer a si mesmo é a principal dimensão ou principal função, vamos entender assim, do que a vida humana nos lega, né, o legado da vida humana é exatamente essa busca do conhecimento de si em favor do quê? Em favor de, conhecendo mais, né, e melhor nós mesmos, nós temos condições de conhecer mais e melhor as outras coisas, os outros com os quais nós interagimos. com essa dimensão, então, do conhecimento, né, do autoconhecimento em favor, né, também que isso promove o conhecimento dos demais e corrobora, então, nas inter-relações, Sócrates irá, então, dimensionar que o ser humano, né, essa coisa que nós somos de fato, está relacionada ao que é a alma, né, para Sócrates, o sujeito, o indivíduo, é a sua alma, e sobre essa perspectiva, então, ele cria uma cisão entre aquilo que seria corpo, né, essa dimensão externa do que nós enxergamos, do que nós tocamos, né, do que nós, enfim, cheiramos, o que está relacionado aos nossos sentidos, para uma dimensão interna, né, do que, de fato, nós o somos. Nesse aspecto, então, a alma socrática, ela revela, né, revelando aquilo que somos, ela revela a nossa capacidade intelectiva e a nossa capacidade moral. Uma coisa não está, né, destituída de outra coisa, não está separado, melhor dizendo, de outra coisa. Para Sócrates, eu sou a minha alma e essa alma, ela revela exatamente a minha faculdade, a minha capacidade de entender, da inteligência, né, capacidade intelectiva, e minha capacidade moral, ou seja, de agir mediante essa capacidade intelectiva. Isso é extremamente importante termos em conta, por quê? Porque a alma, né, ela opera, a nossa capacidade intelectiva, ela opera exclusivamente mediante a nossa razão, a essa habilidade racional que nos é inerente enquanto ser humanos. Ao ponto que o nosso corpo, para Sócrates, né, é aquilo que opera mediante a nossa capacidade instintiva. Portanto, não há erro. Se eu quero agir moralmente bem, eu tenho que seguir aquilo que a minha alma almeja, aquilo que é específico da minha alma. E se, né, por assim dizer, me faltasse esse recurso primeiramente, se eu desconheço o que é bem a minha alma, seria fácil também para Sócrates agir moralmente bem. Por quê? Porque bastaria eu negar o que é próprio do corpo, ou seja, agir de acordo com os meus instintos, né, ser impulsionado pelos meus instintos na hora de agir, que eu também conseguiria agir bem. Nós veremos, né, à frente, aqui nós vamos de alguma maneira ver panoramicamente cada filósofo ainda, mas mais à frente nós veremos exatamente o que consiste em Sócrates separar, né, provocar essa dualidade na sua ética, qual o ganho disso e quais os problemas disso também. Mas isso são para as nossas próximas aulas. Seguindo aqui então, veja, Sócrates teve como discípulo, então, Platão, que de alguma maneira dá uma continuidade, promove uma continuidade dessa perspectiva socrática do agir, tanto no que diz respeito a assumir que de fato nós somos, né, a nossa alma sim, e nós temos um corpo. Porém, em Platão há uma dimensão tanto quanto nova, né, uma novidade em relação a Sócrates. Para muitos de vocês aí que estão reconhecendo já a figurinha, né, porque passaram, olha, professor, eu passei o ano inteiro vendo essa aqui, essa questão aqui, né, do mito da caverna. Eu passei o ano inteiro, professor, e agora eu estou vivendo de novo com essa história de um mito da caverna? Sim, né, uma outra perspectiva aqui, muito, provavelmente não aquela que você viu no primeiro ano que está atribuída à dimensão do conhecimento, mas agora aqui numa perspectiva ética, nós iremos, né, passar novamente por esse terreno, entendendo que para Platão há uma individualização, né, se você ainda não entendeu, né, ou faltou alguma, algum, algum cheque aí, checar alguma coisa, melhor dizendo, no primeiro ano, eu tenho a oportunidade aqui, né, de novamente entender que para Platão há uma dimensão da nossa alma para além daquela, talvez, que apareça em Sócrates, que eu consigo entender que algumas, já que a alma humana é uma só, tá, pessoal? Não existem três tipos de almas. Isso aqui é uma confusão também que muitas vezes acaba acontecendo, mas em algumas, algum aspecto da nossa alma, eu entendo que muitas conseguem, né, se vincular a uma dimensão mais básica, mais elementar do que é a respeito, diz respeito a essa alma e por isso, então, ela vai ser, né, entendida por Platão como sendo a alma concupiscente. Veja, novamente eu vou insistir, não é que existam três tipos de alma, a alma humana para Platão, ela é individualizada, mas ela é uma única alma em que sentido, né, eu não tenho uma alma concupiscente, uma, como eu falo mais à frente, né, uma alma iracíva e uma alma inteligível, né, eu tenho a alma humana, só que nessa alma humana, quando ela se individualiza, né, então, ela está no sujeito, de alguma maneira, em alguns, ela é um tanto quanto mais alimentar, é um tanto quanto mais, vamos chamar assim, mais básica, né, e vai se instaurar, então nessa dimensão concupiscente, Platão vai dizer, bom, para esses, a virtude, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é justo, elas estão num patamar mais básico, né, agora outros, ah, indivíduos, que desenvolvem essa alma em si, para um pouquinho mais acima, né, do que essa capacidade mais básica, é uma capacidade intermediária, então, que Platão vai entender, relacionada então, é uma alma irascível, vai chamá-los desses indivíduos então de alma irascível, e ele vai dizer, ó, e tem um certo grupo que desenvolve plenamente, vamos entender assim, de maneira com mais excelência a sua alma, então, indicam a capacidade intelectiva da alma humana, né, ou seja, o que de fato a alma deveria indicar em todas as situações, mas especificamente também falaremos de Platão mais à frente, aqui, retomando, nós iremos entender que em Aristóteles, né, para além daquilo que Platão já indicou, para além daquilo que Sócrates também já havia indicado, em Aristóteles, nós conseguimos, então, compreender de fato a apresentação de um sistema ético em separado de todo, né, as suas outras dimensões, de alguma maneira o que eu estou querendo dizer para vocês é que, em Platão, nós precisamos resgatar lá no meio, né, dos textos, vamos dizer, um tanto quanto indicando que esse texto falaria de uma dimensão mais ética, ou esse texto uma dimensão mais política, ou esse texto uma dimensão mais gnosiológica, enfim, né, da teoria do conhecimento. Quando nós fazemos essa dimensão em Platão, então, um tanto quanto mais, claro, com experiências, né, com conhecimento, mas a gente faz isso meio que, vamos assim, chamar, tateando os textos, né, em Aristóteles não, Aristóteles já entende, organiza a sua filosofia de uma maneira didática, vamos chamar assim, já pronta. Então, quero saber mais sobre a dimensão, ou o que Aristóteles, né, e os seus peripatéticos, né, era assim que Aristóteles chamava os seus discípulos, eu quero saber mais o que ele entendia sobre a política, eu vou lá no livro, né, na obra política de Aristóteles. Quero entender mais qual é a concepção de Aristóteles, o que ele defende como sendo a ética, eu vou lá e procuro a ética nicômica, e assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Aristóteles é o primeiro que formula categoricamente o que é um ético, né, a dimensão ética no ser humano. E para isso ele vai tomar elementos sim da filosofia platônica, ainda que criticando, ainda que apontando, né, quais os limites, quais são as falhas do que Platão haveria dito assim, haveria dito aqui, perdão, mas ele vai necessariamente mostrar que a virtude no ser humano, ela não pode tender ao excesso e nem à falta. Se eu quero saber de fato, né, o que o ser humano tem de melhor no agir, eu tenho que buscar defini-lo isso a partir da justa medida ou do justo meio, como Aristóteles coloca, né, aquilo que nas ações humanas excedem, né, extrapolam o que é justo, eles acabam incorrendo em erro ou acabam incorrendo, então, né, em desmedida, em algo que não é bom, um mal, ou em última instância num vício. Aquilo que falta à ação humana, aquilo que o humano, então, na hora de agir, né, acaba errando por omissão ou acaba, né, não completando por tudo a dimensão do que é virtuoso, então, aquilo que falta também seria erro, também seria, né, desmedido e, consequentemente, um vício, porque, para Aristóteles, o que é justo, o que é virtude, está exatamente na dimensão do meio, ou, se nós quisermos, então, uma tradução, né, à vontade, um justo meio e a dimensão de virtude em Aristóteles, né, o que nós também iremos explorar mais especificamente à frente, nas nossas próximas aulas. Aqui, uma pequena conversa, a partir dos dois filósofos, né, a Platão, a dizer, né, posso lhe demonstrar a verdadeira justiça, e Aristóteles, na condição de discípulo, na condição de estudante, né, discípulo de Platão, aí, está indicando, será mesmo que você consegue me dizer, demonstrar o que é justiça, né, uma pequena pilhere aqui para dizer que eu tendo a acolher, né, enquanto investigação ética, ou seja, investigação sobre a moral, tudo com um certo, uma certa suspensão de juízo, para depois eu entender como que isso, de fato, pode ser, né, acolhido por mim, enquanto um valor, ou não, né, ou meramente de uma forma puramente crítica e ser deixada de lado. Continuando, então, o empirismo, o epicurismo, melhor dizendo, né, o epicurismo, que foi elaborado, né, essa escola, a partir da, de Epicuro, a partir da construção, né, desse filósofo, então, Epicuro, que buscou, no jardim, que era chamado assim, então, a sua escola, elaborar qual seria o melhor tipo de agir, ou qual seria o agir ético, por excelência, né, Epicuro e os seus, vamos fundar, então, a escola epicurista, o epicurismo, e dentro dela, sua ética. O que eu não posso deixar, jamais, passar desapercebido, é que a ética epicurista, né, bem como a ética dos adversários, que nós vamos ver ali também, ela é extremamente dependente da sua dimensão física, ou seja, o conhecimento que os epicuristas têm da física, ou aquilo que eles entendem como sendo a física, né, é fundamental para eu compreender como que eles entendem o que é a ética, ou como que devem ser a ação, né, na procura, buscada, como virtude, a ser realizada. Por quê? Porque se eu entendo, né, como defendem os epicuristas, que os prazeres, a busca, a vivência dos prazeres, né, é o que de fato há de mais excelente no ser humano, ou simplesmente dizer, se eu digo que, para o epicurismo, virtude é igual à busca dos prazeres, eu tenho que entender da onde que esses sujeitos formularam essa noção, o que que eles estão entendendo por prazer, qual é a compreensão que eles têm de busca do prazer, né, eles chegaram nesse elemento, ou nessa, nesse argumento, nessa proposição, a partir de quais coisas? É aqui então que nós vemos a importância de, né, para todo esse período da razão humana, né, que coloca o conhecimento num primeiro momento, um plano do conhecimento num primeiro momento, para depois indicar que, mediante aquilo que os seres humanos conseguem conhecer, é que de fato eu posso indicar um certo tipo de ação, né, inclusive a ação para o melhor. Sem o conhecimento ou desprovido do conhecimento, eu não poderia falar jamais sobre uma dimensão de ação correta, ação justa, né, ação boa ou benéfica, se quiserem. O que está em jogo aqui então para todo esse período, né, na sua ética, é que a razão é pressuposta em todos os momentos como sendo aquela capacidade, aquela faculdade que permite ao ser humano conhecer. E uma vez conhecendo, ele deve agir em direção daquele conhecimento que ele obteve, né, procurar aperfeiçoar o conhecimento, conhecer então mais e melhor, desenvolver o conhecimento, indica também procurar a desenvolver, a aperfeiçoar, se quisermos as nossas ações. E, como eu já havia antecipado, os adversários dos epicuristas, né, do epicurismo, se colocam também arraigados extremamente na sua física para dizer o que é a virtude ou o que é o agir, né, o agir por excelência do ser humano. São eles, então, a escola estoica ou estoicismo fundada por Zenão de Cício, né, a escola recebe esse nome porque ela se colocava no portal da cidade. O que significa isso, professor? Portal, estoicismo? É que a palavra, né, portal, em grego, remete a estoa, né, em latim, vai ser chamado de pórtico. O que que isso tem a ver com o nome da escola? Tem tudo a ver, porque uma vez que esses indivíduos, eles eram estrangeiros, eles não poderiam possuir móveis, né, ou imóveis, melhor dizendo, dentro da cidade de Atenas, então eles se localizavam ao redor da cidade. E o mais extremo da cidade, vamos chamar assim, então, a periferia da cidade, seria o próprio portal da cidade, aquilo que, né, é o limite da cidade para conquistar fora, ou para, ou, perdão, para aquilo que não faz mais parte, né, da cidade, então estar para além dos mundos da cidade não é mais a cidade, e o pórtico ficava bem nesse limiar, é como se hoje nós entendêssemos, então, a periferia ditando o que seria, então, a filosofia. E para, né, os filósofos estoicos, ou estoicismo, a verdadeira, a virtude, a ação, exatamente, a promover a excelência do ser humano, estava na indicação de, que o sujeito buscasse a agir de acordo com a natureza, né, o mais de acordo com a natureza, dada a concepção física que eles têm, que a natureza seria todo esse, essa, fruto das razões seminais, provocada, ou, se assim quiser, gerada, né, por um logos, uma inteligência suprema, é exatamente a partir disso que agir em consonância com essa natureza, que de alguma maneira, então, é reflexo, né, é germe da razão maior que o ser humano agiria de maneira excelente, agiria, né, com, de fato, a virtude, assim, corrobora. Mas, esse sentido de virtude, essa dimensão de destino estipulado, né, como nós veremos à frente, ela é extremamente problemática, se eu não entendo, também aqui, qual é a física que está por detrás disso tudo. Portanto, retomando, tanto o epicurismo quanto o estoicismo, que é agora que nós falamos, eles são extremamente dependentes da sua física. Sem isso, eu não consigo entender qual é a proposta que esses, esses filósofos, né, essas escolas filosóficas têm em relação ao comportamento do ser humano. Se eu entendo meramente, né, que eles colocam aquilo, que é a defesa da melhor forma de agir, é essa, agir de acordo com a natureza, e eu não entendo qual, o que eles estão compreendendo por natureza, eu não entendo o que eles estão entendendo por destino, né, o amor fatia, o amor ao destino, eu tenho grandes chances de não compreender de todo o que esses sujeitos estão falando ou por que eles estão defendendo essas posições. Um fato interessantíssimo aqui no estoicismo é que essa escola, ela é responsável por que grande parte da concepção cristã, né, que o ocidente é fundamentalmente cristão, né, claro, guardadas dimensões, sim, nós sabemos de todas as religiões que existem, que permeiam, nós respeitamos isso, né, só que o ocidente, ele se fundamentou a partir da visão cristã de mundo, e essa visão cristã é fundamental, né, que eu gostaria de aqui levantar junto com vocês, até mesmo em uma dimensão investigativa, se vocês quiserem, é fundamental entender que essa visão cristã de mundo, ela é dependente dessas noções, dessas dimensões que nós estamos falando aqui. Reparem, nós estamos falando de sujeitos, né, que viveram 300 anos, 200 anos antes da era cristã, antes do período de Cristo, então, então é óbvio que as suas teorias, as suas acepções de mundo, as suas visões de mundo, então, iriam corroborar ou, de alguma maneira, confluir numa visão que viria, numa visão de mundo que viria depois, né, de que maneira que o estoicismo contribui para a visão cristã de mundo, né, nós iremos explorar na frente, mas vale a pena já a gente dar essa indicação para a gente ir preparando, né, o que eu gosto de chamar dos nossos óculos para ver as coisas de uma maneira um tanto quanto mais específica, que é saber o quê? Se eu perder de vista, né, se eu não tiver meu óculos bem limpo ali, bem polido, para entender que essas filosofias, né, elas têm, elas repercutem lá na frente, eu tenho grandes chances, né, de não compreender a importância delas em primeiro lugar, isso seria um total desperdício para a gente, né, não compreender, mas também seria muito pobre da nossa parte enxergar ou falarmos apenas desses filósofos como se eles, dessas filosofias e desses filósofos, como se eles fossem o fim em si mesmo. O que que eu quero falar então para você, querido estudante, que você tem um pretexto, vamos chamar assim, nessas filosofias para encarar de maneira reflexiva, de maneira crítica, a forma que eles estão propondo de um agir correto, né, sabendo, tentando compreender se isso de alguma maneira ecoa, né, na sua postura e se não ecoa, de que maneira que você poderia argumentar em, né, contrapondo-se a isso. A dimensão ética que então, que nós trazemos enquanto esses filósofos levantam, ela tem esse interesse. Eu tenho que compreender o que eles estão dizendo, me é favorável compreender o que eles estão dizendo, não passar aí reproduzindo ipsis literis, né, ou se nenhum tipo de crítica o que está sendo dito aqui. Pelo contrário, se você fizer isso, se você colocar o modo de agir dos estoicos diretamente na sua vida a partir de agora, possivelmente, né, você vai ter muitos problemas, não é o que eu quero que você tenha, mas, sobretudo, eu não quero e não gostaria de que você fizesse isso de maneira acrítica, ou seja, sem buscar investigar, sem buscar questionar, sem ver o limite que tem nessas propostas, ou seja, o que elas trazem de bom, o que elas trazem de ruim, o que elas trazem talvez já de ultrapassado, que nem sirva para a nossa própria época, ok? Continuando então, nós vemos que para além do estoicismo, né, dentro de uma das escolas helênicas, que é o estoicismo, para além disso, nós também temos o cinismo, muitas das vezes, você talvez já tenha ouvido, ou até mesmo usado a palavra cínica, né, ou cínico, assim, ou determinada ação é muito cínica, determinada pessoa é muito cínica, muito cínica, perdão, ou mesmo, né, agiu com o cinismo, talvez sem saber de onde provém essa dimensão, essa palavra, né, o cinismo é sim uma filosofia, e nesse sentido nós poderíamos dizer que ela é fundamentalmente, ou tem, né, fundamentalmente, uma dimensão moral, entra em xeque, entra em dúvidas para muitos e de fato também teria uma dimensão ética, eu penso que sim, nós poderíamos discutir quando de fato fomos explorar mais especificamente essa corrente, né, lá na frente, entendendo que o cinismo, né, primeiro, de uma maneira panorâmica aqui, que ele coloca que a virtude humana, ou seja, o melhor agir humano, a excelência, estaria no completo desprezo pelos bens materiais, então, e para além disso, é claro, o autoconhecimento, então, buscar de alguma maneira um resgate aqui à filosofia socrática, buscar conhecer a mim mesmo e desprezar por completo todos os bens naturais, né, nós poderíamos dizer assim que seria o cerne, né, os pilares da ética cínica. Esse sujeito, né, que é grande, repercussor, né, que repercutiu muito a filosofia cínica chamado Diógenes de Sinop, ele tem passagens icônicas, como a série de passagens junto, né, a Alexandre o Grande, que teria, muitos dizem, chego aí no barril onde ele morava, né, e teria dito, perguntado para ele o que ele desejaria, né, Alexandre então se colocando diante de Diógenes perguntando, olha, o que você deseja? E o sujeito devolvendo a resposta para Alexandre o Grande, o Grande Conquistador, né, dizendo, olha, sai da frente do meu sol que você está o tapando, você está me fazendo sombra. Então, algumas anedotas filosóficas aí a respeito disso. Resgatando um pouquinho a origem da palavra aqui, quino em grego significa cão, né, ou kines, né, no sentido de como cão, né, o cínico, então, o kines, aqui, o kines, seria a dimensão de cinismo ou agir como um cão, né, a relação das palavras, uma tradução um tanto quanto livre aqui, né, para dizer que aquele que se comporta com total desprezo, né, essa pintura é muito posterior, obviamente, à época de Diógenes, né, é uma pintura renascentista, mas, porque nós remetemos a esse filósofo, então, com a sua filosofia cínica. O que é importantíssimo nós não perdermos aqui, não deixarmos de ter em mente que um dos principais, né, elos entre os sistemas éticos, todos esses que nós falamos, é a dimensão racional, todos eles se apoiam na razão humana, como um meio de determinação para agir. Só vai ocorrer uma boa ação para a filosofia, segundo a filosofia e ética antiga, se eu estou apoiado, eu estou ancorado na razão. É só, só seria possível agir bem, agir corretamente, agir de maneira justa, sobre esse princípio, que é a racionalidade humana. Por isso, quando falamos de uma ética antiga, é comum entendê-la, então, como uma ética racionalista. Tal ética preocupa-se em entender, né, de que maneira que a ação, que o comportamento, então, é digno de ser chamado de humano. Será que esse comportamento que eu tive, ele corrobora com a humanidade, com aquilo que eu entendo por humanidade, ou será que ele, de alguma maneira, nega, ou subtrai essa dimensão do ser humano, a ser estabelecido como aquilo que é o melhor para a espécie. Sobre esse aspecto, o que nós vemos? Que todos os sistemas éticos, né, o platonismo, o aristot... ou melhor, a filosofia platônica, a filosofia aristotélica, o próprio epicuro, né, o seu epicurismo, o estoicismo, enfim, todos eles, o cinismo, eles estão apoiados, né, ou buscam entender, em relação à sua ética, o que é a virtude? É essa grande, seria a grande meta para todos esses sistemas. Se eu entendo que a razão, ela apoia as ações humanas, se eles corroboram, né, eles concordam tudo isso, a grande questão agora para cada um deles, como nós veremos nas aulas a seguir, será, então, o que é a virtude nesse aspecto, já que a razão humana, ela pauta, né, melhor dizendo, deve pautar todas as demais ações. Então, para que isso, de alguma maneira, se retome, né, seja retomado por nós, melhor dizendo, como um momento reflexivo, não apenas que nós assimilemos, que nós vemos agora, nós temos algumas indicações para vocês. Compreender a partir da explanação, né, geral da ética antiguidade, o que nós falamos, né, em relação à importância da razão e que, de alguma maneira, ela é amálgama para todos esses sistemas filosóficos aí, né, nos leva a entender que os gregos, né, e as suas respectivas escolas filosóficas vão entender a racionalidade como sendo o fundamento do agir humano. o que eu gostaria de levantar com vocês, reconstruir com vocês aí, se é que vocês, né, puderam de fato se deixar levar nessa jornada, é, de que maneira, né, que, de alguma, que forma, que a razão poderia talvez ser subestimada, superestimada, perdão, pelos gregos, né, a ponto de descartar por completo as emoções naquilo que nós, de fato, propomos enquanto agir. Em última instância, poderia, de alguma forma, a razão, então, ela ter esse peso maior, né, tendo esse peso maior que as emoções, ela acabar comprometendo, comprometendo a forma como nós agimos, né, será que os gregos talvez não tenham superestimado por demais a razão? Agora você travou contato com, né, ao menos de uma maneira panorâmica aí, com tudo que nós falamos sobre a ética na antiguidade. E chegou a hora, então, de refletir um pouco mais sobre o papel da razão, né, nas, ou de nossas emoções na forma como nós agimos. Será que somos mais racionais? Será que somos mais emotivos na forma de agir? Você entende que hoje a sua consciência moral realmente lhe permite reforçar sobre fundamentos éticos, sobre aquela dimensão reflexiva da sua consciência, os valores que você possui? Ou será que talvez, como nós levantamos aqui, todas, ainda que de maneira panorâmica, todas essas filosofias de alguma maneira provocaram um certo burbulho na sua mente e talvez entendendo que, olha, eu preciso talvez analisar um pouco mais isso, apontar um detalhe disso daqui, opa, isso aqui está muito bom, então vamos deixar aqui, vamos reforçar. Como que está isso hoje para vocês? isso é muito importante para as nossas aulas, que aquilo que nós trazemos para vocês fomente novas reflexões e não meramente uma assimilação daquilo que os filósofos disseram. E para que você faça isso na prática, então, possa refletir, possa ir fazendo a ginástica mental, e não apenas mental, mas também a ginástica na escrita, nós deixamos uma lista de exercício para vocês. Por que a ética do período clássico grego é considerada racionalista? Justifique com exemplos das concepções éticas dos filósofos desse período. Então, eu creio que nós levantamos aqui muito, de maneira muito consolidada, por que que esse período tem, é chamado, é entendido como toda a ética, é entendido como sendo uma ética racionalista. Dessa forma, então, você tem que simplesmente, vamos assim dizer, dizer o que os gregos diziam, ok? Por outro lado, como que você vai justificar isso? Recorra, então, a alguns apontamentos que eles fizeram, demonstrando, olha, por que que eu tenho que afirmar que os gregos eram, entendiam que a ética era fundamentalmente racionalista. Pegou, então, a sacada da sua resposta, eu tenho que corroborar com o que os gregos disseram, de que maneira, por que que eu posso afirmar isso, a exemplo do que eles disseram, e, de alguma maneira, agora, justificar, dar o suporte, argumentar, por que que isso aqui tem que ser defendido. E, uma outra questão, quais os problemas que as emoções, aquilo que os gregos chamavam de paixões, podem trazer ao plano do agir? Aponte duas situações como exemplo. Então, meus caros, quando nós, de alguma maneira, resgatamos lá a dimensão, ainda, da nossa música, aquilo que nós apontamos enquanto a musicalidade, nós podemos, de alguma maneira, abastecer aqui a discussão nessa nossa lista de exercício, ou nessa nossa proposta de reflexão. Antes de encerrar, eu queria dizer para vocês que, se nós temos uma importância do conhecimento filosófico, e se, no aspecto ético, ou seja, a ética enquanto uma disciplina da filosofia, da escola, um conteúdo de filosofia da escola, se ela tem alguma importância, e eu entendo que ela tenha, não é para que você decore, os sistemas éticos de cada filósofo, ou de cada escola filosófica, mas é sim, e aqui que eu vejo a riqueza da filosofia, em auxiliar você a refletir sobre os seus valores, para quê? Muitas vezes, para consolidá-los como sendo bons valores para você, e para aqueles que estão ao seu redor, em promoção, da sua humanidade, ou para reformular esses valores em uma direção, ou em um direcionamento, a promover mais humanidade, porque talvez você reconheça que alguns valores seus precisam ser melhorados. Só nesse sentido, e a partir agora de cada um dos filósofos que nós iremos aprofundar, que nós iremos encarar mais de perto, é que nós vamos ter esse embate. Então, é exatamente essa proposta que eu quero deixar para vocês nessa aula, que eu quis deixar para vocês nessa aula, e que eu quero insistir com vocês nas aulas seguintes. Do quê? Toda vez que eu perceber a formulação, a formulação ética de um determinado filósofo, de uma determinada escola filosófica, de que maneira que isso conversa comigo? Ora, conversa de maneira crítica, conversa de maneira arraigada, às vezes eu tenho que ir mesmo para o conflito com o que está sendo dito ali. E isso é o que, de fato, promove a reflexão filosófica. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Por hoje, estamos por aqui. Espero ver você numa próxima. Tchau.